MÚSICA Hoje um policial no meio de um tiroteio, a grande preocupação dele não é nem acertar o bandido, é a preocupação já com a corrigidoria, com a promotoria, com toda a burocracia e com a preocupação se ele vai ser preso ou não logo depois desse enfrentamento com o bandido. Então ele começa a se perguntar, para que eu vou para um enfrentamento? Para que eu vou defender uma sociedade que vai me impunir logo em seguida? Por que eu vou defender uma sociedade que vai privilegiar o bandido? O bandido vai estar solto logo em seguida e eu vou estar preso? Então esse tipo de coisa tem sido uma constante preocupação nos meios policiais. E o que é que ocorre? Agora nas favelas, nos bairros, nos grandes centros, virou moda. Caminhonetes carregadas com vários elementos, com armas de guerra, desfilando nos bairros. Então é o bairro agora convivendo as crianças ali, bandido com granada, com lança-foguete, com armas de guerra, ponto 50. Isso tem se tornado uma constante. E o estado inerte, nada pode fazer. De repente eles começam um tiroteio entre eles mesmos, é bala perdida para todo lado, é criança atingida no útero da mãe. Isso é uma coisa que não se pode tolerar. Recentemente na capital do meu estado, em Cuiabá, os bandidos resolveram armar de fuzil. Oito bandidos invadiram uma unidade de saúde e atiraram para todo lado. Atingiram crianças, atingiram enfermeiras, atingiram agentes prisional. E o que é que essa polícia pode fazer? Não muita coisa, porque a legislação não os protege. Então nós colocamos um projeto o seguinte. Definido pelo governo o que é zona de conflito, ou seja, ali se as pessoas estiverem usando arma de guerra, a polícia poderá atirar. Atirar independente, o sujeito está andando ostensivamente com granada, com lança-foguete, com fuzil no meio da rua, ele vai ser abatido. Então se, ah, está dando ordem para matar, não, mas o lance é o seguinte, é um perigo iminente. Aquele sujeito vai fazer uma nhaca a qualquer hora, então entre ele matar um monte de gente ali e ele ser abatido só ele, é melhor só ele. E é bom que ele leve um tiro só ele, porque aí não tem a história de bala perdida. É a bala com o endereço certo, só para ele. Então, é um projeto polêmico? É, mas nós temos que definir. É a vida do bandido ou de um monte de criança que nós queremos proteger? É, mas nós temos que definir. 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 Obrigado.